Abertura 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 Primeiramente nós temos o apoio da prefeita Maria Lucimar Que vem colaborando com a gente através da sua ajuda Vai dar a premiação para o campeão E vai mandar também a parte de segurança para a gente Daqui a pouco vai estar com a gente por aqui Para que o jogo aconteça nas normalidades E nós temos também o nosso parceiro vereador Vladimir Que está sempre com a gente E sempre ajudando como pode a gente Então a gente faz Vamos agradecendo essas pessoas que colaboram com a gente por aqui Para que o campeonato aconteça diretamente aqui Com essas pessoas de outras comunidades Poxa Tom, muito obrigado Tom Logo mais Tom, a gente volta E manda flash para a galera que está ligada Então começou já a disputa do terceiro lugar aí Valendo já o terceiro lugar Um campeonato tradicional Aqui no Solzão Alguns momentos aí Gente, fique ligado com a gente aí Está certo? Rádio Web Colares A galera está chegando conosco aqui Está bom? Solzão já fazendo a cobertura E a galera se liga com a gente Beleza Rádio Web Colares Daqui a pouco a gente volta Trazendo mais flash Valeu E aí gente, diretamente aqui do Solzão Agora, certo? Ao vivo Já rolando Já rolando A disputa do terceiro lugar Da certa equipe do Floresta E amigos de Junipaúba Da Laura Pênalti aí Disputado e bem batido A gente está ao vivo Para você que está aí Pela nossa página Da Rádio Web Colares Está certo? Para a nossa página Rádio Web Colares Está bom? A galera que está ligada com a gente É isso aí gente Estamos ao vivo Está certo? Então você que está na nossa página Compartilha aí Bacana Diretamente aqui do Itabocal Está bom? A galera que está com a gente O jogo Então Isso Está empate o jogo aí Nos pênaltis Valendo o terceiro lugar Aqui no Solzão Lá vai Nosso amigo Bateu o pênalti E Converteu Converteu Está tudo igual agora É os pênaltis Ao vivo aqui Pela Rádio Web Colares Aí pelas nossas páginas Pelo Facebook Compartilha aí Para a galera saber A Rádio Web Diretamente Aqui no Solzão Pênaltis Jogo que foi bastante disputado Valendo o terceiro lugar A arbitragem Nosso amigo Beto Está certo? Que apitou esse terceiro lugar Lá vai mais um Mais um amigo E o Gini Paúba Para ver E Converteu Está aí Converteu Nosso amigo Fábio Rodrigues Está certo? Converteu aí Está certo? É o terceiro lugar É valendo o terceiro lugar Daqui a pouco Muita emoção Diretamente aqui Do Solzão E a equipe toda Da Rádio Web Presente Aqui Fazendo Os flashes aí Para a galera Que sempre se liga Pela Rádio Web Colares O nosso amigo Diego Agora bateu E converteu o pênalti Disputa Acirrada Aqui nos pênaltis Valendo o terceiro lugar Aí Está certo? Para a Uba E Floresta Aí Estão disputando O terceiro lugar Daqui a pouco Tem Olímpia Galera de colares Do Master E F9 De Mocajatuba Está certo? Essa promoção Do nosso amigo Tom Cleo Socorro Becma Certo? E agora É o campo Solzão E aí Converteu O jogo Está tudo Do empate Nesse pênalti Não tem Para ninguém A equipe Da Rádio Faz presente Muita gente Realmente Chegando Aqui Muita gente Chegando Aqui no Solzão E a disputa Do primeiro lugar Promete Daqui a pouco A gente vai mandar Uns flash Algumas imagens Muita gente Chegando Aqui Muita gente Chegando Se você quiser Curtir Você pode chegar E compartilha Um abraço Para toda a turma Que está chegando Com a gente Pelo Facebook Da Rádio Web Colares Vamos lá E converteu Está tudo igual Está tudo igual Tudo igual É a terceira colocação E essa galera Está com uma secura Só aqui Mas uma tarde Linda Não pode reclamar Do tempo Os times que estão Disputando Está 4x4 Floresta E amigos Do Ginipaúba Disputando Terceiro lugar E daqui a pouco Tem Olímpia Está certo Olímpia E F9 Vamos lá Para mais um Amigo do Ginipaúba Vai bater E Converteu Converteu Está certo Uma disputa Muito boa E aí a galera Chegando com a gente Nossos amigos Da Rádio Web Colares Sejam parceiros Parceiros como Manamano Casa Barbosa Clínica Orontológica Oral Mil Felipe Alimentos No seu mais novo endereço Farmácia Rosário Dengo da Ilha Restaurante Bar Rio Novo Está certo Bar São Rizal Que agora deve estar Rolando a quente Na gaceira Lá na Praia do São Rizal E Converteu Rapaz E ninguém perdeu Até agora Ninguém perdeu A disputa bem acirrada Aqui no Solzão Aqui no Solzão Agora a gente Está 5x5 Os dois times Converteram Agora vai para o alternado Quem perder Perdeu Quem fizer Se um perder E outro fizer Acaba Se um fizer Perder E outro fizer Ou se um fizer Outro perder É isso Nosso amigo Tom Agradece A toda a galera Nosso amigo Sandro Fábio ali É isso que é bonito Né gente O entendimento Dos dois comandos Dos times Aí Diretamente Está certo A gente agradece Muito A gente agradece A gente agradece A gente agradece Pronto A equipe Tabajara Vencedora Do terceiro lugar Está certo É a grande vencedora Do terceiro lugar Isso Está certo Vamos tentar Chegar aqui perto Nosso amigo Naldenilson Naldenilson Estamos chamando Aí o Rapaz Além de ser dono Do time O cara que decidiu Praticamente Nos pênaltis Naldenilson Para quem não sabe Nosso amigo Naldenilson É o Naldenilson Dá essa palinha Para nós aqui Os dois representantes De times aqui Disputando o terceiro lugar E o dono do time Foi o que decidiu Naldenilson O jogo foi bom O jogo foi ótimo Ele me deu um pacote De cerveja Para fazer o gol nele Mas vale a pena A brincadeira E aí Qual foi Um dia antes Eu vim aqui em colagem E eu falei para ele Que ele vai pagar O pacote agora Para mim Nós perdemos Mas ganhamos No mesmo tempo Que valeu Saber participar Então gente Está aí O terceiro lugar A equipe Tabajara E amigo de Nipauba Ficou em quarto lugar Então gente Daqui a pouco A gente volta Trazendo mais Flecha aqui Do Solzão Da grande final Que daqui a alguns minutos Vai dar início Já já Tá bom Olha só de gente Chegando aí Público presente Tá certo Aqui no Solzão Aqui no Itabocal Os times já estão Já estão se preparando Para a grande final Tá certo A equipe do Olimpia Já se encontra em campo Estamos esperando o F9 Que já já Vai estar chegando aí Já estão ali no vestiário Já se arrumando E daqui a pouco Vai dar início A grande final aí Do campeonato O que é o Master Voltar trazendo mais Tom Passar a tomar conta O tempo E o jogo também disputado Aqui no campo Do Solzão E a Rádio Web Colares Aqui presente Você que está nos vendo Compartilha Ou escute ao vivo Que está sendo narrado lá Pelo www Tá www.radiowebcolares.com Você pode escutar Nesse site Agora Se quiser escutar É só chegar lá Está ao vivo A narração Diretamente Aqui do campo Do Jajão Aqui pelo Face Nós estamos mandando Alguns flash Nesse jogão Que está acontecendo Dessa decisão Do campeonato de Master Do nosso amigo Tom Aqui em Tabocal No Solzão Vamos mandar alguns momentos Fique ligado Alguns momentos O jogo está bastante animado Bastante corrido Bem disputado Estamos no primeiro tempo Mais ou menos Na faixa de uns 20 25 minutos Do primeiro tempo Valendo Um prêmio muito bom Agradecendo também A Prefeitura Municipal Também contribuindo Com a segurança Presidente da Câmara Vladimir Conceição Também que está presente Justamente com a sua comitiva E a todos os presentes Que estão diretamente Aqui no Solzão Assistindo Essa grande final Fique ligado com a gente Compartilha Tá bom gente Compartilha aí Nessa decisão Aqui no Solzão O F9 Que está com a bola agora E o Olimpia Estão disputando Esse título Do campeonato de Master Aqui no Solzão Quem não se lembra O antigo campo Do Jajão Tá certo Aqui no Itabocal É isso No Itabocal Jogo muito bom Bem disputado Olha aí A equipe do Olimpia Chegando Tá lá em casa A disputa Tá igualado Tá lá pela narração Aí do Nosso site Nosso amigo Júnior Nosso amigo Domingos Que estão narrando Lá pelo site Pra você que não sabe Anota direitinho aí www Só digitar www.radiowebcollage.com É o nosso site Que agora Neste momento Tá ao vivo Tá sendo Sendo narrado Direto Encontra-se Zero a zero Primeiro tempo F9 E Olimpia Direto do Sanzão E a Rádio Web Fazendo essa abertura Total Promoção Do nosso amigo Tom A equipe do Olimpia Aí com o nosso amigo Antônio jogando Roberto Com a bola Fez o cruzamento O jogador do F9 Interrompeu o cruzamento Não deixou Aconteceu O lançamento Aí O jogo tá bem disputado Bem jogado Realmente Aqui No campo do Janjão Agradecendo A todos os amigos Da zona rural Nossos amigos De Mocajatuba De Sarateio Nossos amigos Da Fazenda Que estão aí Presentes Algumas autoridades Também aqui presentes Nossos amigos aqui Desde o Sarateio Galera lá de Tauapará Também Galera do Guajará Tá aqui presente também Tem amigos também Do Ariri Do Ginipobo Lembrando que Há pouco Quem ganhou o terceiro lugar A equipe Tabajara Do nosso amigo Zé Biroga Mas é o nosso amigo Naldanilson Tá certo Que foi o cara Que decidiu Nos pênaltis aí De ganhar o terceiro lugar Enquanto isso A gente convida você Pra vir pra cá Pra curtir A vontade Essa grande final 0x0 aqui F9 E Olímpia Uma grande disputa O jogo tá bem disputado Uma hora É Olímpia chegando No ataque Uma hora É F9 Estamos no primeiro tempo Terá você que não sabe Tá 0x0 E você também Vai poder se inscrever No nosso canal aí Do Youtube É só chegar lá Rádio Web Colares E ficar a vontade Nós temos várias matérias Várias entrevistas De promoções Tá certo E mais essa Que vai chegar pra lá Pro Youtube Fique ligado com a gente Vai chegar lá no Youtube Tá saindo um cartão amarelo aí Para um jogador aí Do F9 Que ali meteu a mão na bola E a gente Tá aqui Transmitindo pra você Alguns flash Mandando informações De resultados Dos jogos Agradece toda essa galera Presente Que tá com a gente A galera Conosco aqui Tá certo A galera aqui Do Biquiatuba Também presente A galera aqui Do Jacaremania Também chegando Com a gente A galera do Santo Antônio A galera do Tajurá Que tá de monte Também por aqui Tá certo A galera do Ginipalbinha De Colares Também que tá conosco Toda essa turma boa A gente agradece Que estão chegando aqui E a galera de Colares Que também tá de montão Colaborando e contribuindo Com essa grande emoção Que já é tradição Assim como espera-se Outros e outras promoções Aconteceram A Rádio Web estará presente Seja amigo da Rádio Web Colares Parceirão E você contribuir Com a gente Pra valer Uma jogada perigosa Ali a equipe Do F9 chegando Tá bastante disputado Esse título É um prêmio bom Tá certo Um prêmio bastante bom Aqui no Sousão Rádio Web Colares Pra você que tá com a gente Obrigado Compartilha Colabora com a gente Mande para os seus grupos Seja um parceiro E ao vivo Agora A você que está Estando conosco Vai compartilhando aí Para os seus grupos Rádio Web Colares Transmitindo Alguns momentos aqui Essa grande decisão Entre F9 E Olímpia F9 lá da localidade De Mocajatuba E Olímpia De Colares Galera que está ligada Galera que está ligada 0x0 Bastante disputada A equipe do F9 chegando Uma disputa bastante acirrada Bem jogada F9 está no ataque F9 está no ataque Perigo ali Número 12 aqui com a bola Tá certo Sendo bastante marcada E a gente está transmitindo Alguns momentos aqui Do jogo Tá certo F9 tem uma chance aí De uma falta Aqui na lateral Esquerda da equipe Do Olímpia Pela ponta direita Da equipe do Da equipe do F9 Número 5 aqui Tá para lançar E vamos lá gente Fique ligado Vamos ver esse momento aí F9 lançou Bola aqui Um perigo A zaga tira Lance chega Roberto Roberto chutando a bola Para frente Juiz marcou um lance Na tarta Jogador no chão Jogador no chão aqui Número 3 Nosso amigo Gil Para quem não sabe Nosso amigo Gil Que está no chão Sentindo Foi uma dor forte Acho que ele caiu De mau jeito É um ex-goleiro Ex-goleiro Está jogando na zaga Da equipe do Olímpia Categoria é isso Varia né O cara é goleiro Quando é no capilato principal E chega no máster É jogador Então gente Fique ligado com a gente aqui Rádio Web Colares aqui E daqui a pouco A gente traz Mais algumas imagens aqui Da grande decisão Aqui no Solzão Entre F9 E Olímpia Está certo? Fique ligado com a gente Compartilha aí E aí gente Estamos de volta aqui Rádio Web Colares Diretamente aqui no Solzão Aqui no Itabocal É isso Essa grande final Entre a equipe do Olímpia E F9 O Olímpia Ládio Colares E o F9 Aqui no Macarratuba Lembrando que o Olímpia Está misturado com a galera Do interior E está com a gente Aqui o capitão do time Um dos jogadores Aqui da equipe Do Olímpia Antônio Por favor Antônio Pode chegar aqui Conta aí Esse primeiro tempo Zero a zero Terminou Como é que está Antônio? Vamos lá Antônio Conta o tempo que está É isso aí O jogo está pegado Criamos várias chances Não conseguimos chegar ao gol Mas é isso aí Pé no chão E continuar E rumo à vitória O que você espera do time Para o segundo tempo A gente espera um time Mais aguerrido E que a gente possa Chegar no gol E levantar esse troféu E levar o título Para a Colares Antônio Boa sorte Obrigado mesmo Boa sorte Para a equipe do Olímpia É isso aí gente Estamos aqui No campo Vamos tentar conseguir Aqui um jogador Um capitão do time Do F9 Para a gente prestar E mandar ver para você Rádio Web Colares Daqui a pouco a gente volta E aí gente Rádio Web Colares Aqui na grande final Do campeonato 35 Realizado aqui Para o nosso Tom Cleo Socorro Becma Aqui no Sousão Tomo com o capitão Capitão do time É um dos jogadores aqui Que se destacou Aqui no primeiro tempo Entre F9 Luma Cajatuba E Olímpia E aí Como foi nesse primeiro tempo E o que você espera Para o segundo tempo Dessa partida Dessa grande final Sandro Bem primeiramente Boa tarde Boa tarde a todos A todos Da Rádio Web Lá Todo mundo que está Prestando E Primeiro tempo foi O time do adversário Eles carregaram bem No meio de campo Entendeu Fluiu o time deles Arrastaram bem Tiveram oportunidade de gol O nosso time já jogou Mais fechado Recuou Sentiu a pressão Do time adversário Mas é assim Tentamos Tentamos chegar Tivemos um ou dois lances Mais de perigo Mas não chegamos totalmente Ao gol E o time deles Foi melhor no primeiro tempo A gente tem silêncio E o que você espera Para o segundo tempo Para o segundo tempo A gente Nosso técnico Está conversando lá Com os outros Demais jogadores E a gente está Pensando em chegar mais Abrir mais o time Mais para frente E tirar mais de trás Para a gente não sofrer A pressão que sofremos Ao mesmo Primeiro tempo E a gente vai tentar Chegar mais no segundo Está um jogo bastante De disputar Uma final boa Então Boa sorte Sandro Muito obrigado Boa sorte A galera do Mocajatuba Está impremiada Com outros jogadores Sim, sim A gente tem só Uns dois jogadores Que vêm de Belém Fazem parte do nosso elenco O resto é só Do Mocajatuba mesmo E a gente está Com um elenco bom Para chegar nessa final Com o intuito De ser campeão Obrigado Se Deus quiser Boa sorte para vocês A gente está por aqui Então gente Rádio Web Colares aí Conversando aí Com os jogadores de times Por aqui Solzão Grande final F9 Olímpia Aqui Rádio Web Colares Valeu Aí galera Vem mais uma vez Direto aqui Do Solzão Aqui do Itabocal Grande final Aí Entre F9 E Olímpia Segundo tempo Já aqui Jogo bastante Disputadíssimo Aqui Está 0x0 E a galera Do Mocajatuba Do F9 A galera De Colares Do Olímpia É ataque lá Ataque aqui Um jogo Bastante disputado Que está bastante Bom De assistir E a galera Chegou Bastante Um público Bastante bom Aqui no Solzão Aqui no Itabocal Tá certo Bastante gente E a Rádio Web Aqui se fazendo presente Mandando os flashes Nesse momento A equipe do Olímpia Está no ataque Está no ataque Um jogo Bastante disputado E lembrando que Se for empate 0x0 Vai para a disputa Dos pênaltis Cinco pênaltis Para os times Quem vai ser o campeão Dessa Copa Master Aqui Realizado Copa da Amizade Realizado Por nosso amigo Tom Com apoio Do nosso amigo Cleo Organizando junto Com o Cleo Tom Socorro Socorro Becma E toda a equipe Daqui do Itabocal Do Solzão Para quem não sabe O Solzão É o antigo campo Do Janjão Aqui Certo Antigo campo Do Janjão Agora do nosso amigo Tom Com o nome Solzão Um dos estádios Com uma nova comissão Que está realizando Bastante campeonatos E vem aí Projetos De vários outros campeonatos A ser realizado Aqui No Solzão Pelo nosso amigo Tom Nesse momento Está tendo a decisão Aí Do Master 35 anos E a Rádio Web Colares Está aqui Presente Mandando os flashes Os bons aqui Do jogo Bastante disputaram Lembrando que Estamos mais na metade Do segundo tempo E que se for empate Vai para a pênalti Está certo A pênalti Olha o público Presente aqui Olha esse público Grande aqui Presente Está certo Aqui no Solzão Bastante pessoas Do Interland Colares Galera aí Que veio de todos Os interiores A prestigiar A essa grande final E a Rádio Web Para não deixar Passar em branco Está aqui presente Nessa grande final Aonde Tem Um público Muito grande Na expectativa De saber Quem vai ser O campeão Dessa Copa da Amizade Copa Master 2022 Realização Do nosso amigo Tom E sua equipe Lembrando que Tem o apoio Da Prefeitura Já está presente Também a Rotam Polícia Militar Aqui Fazendo a segurança E várias famílias Pessoas aqui Que gostam de prestigiar O bom futebol Realmente não está Perdendo nada Está assistindo A vontade Você que estiver aí Nossos grupos Nosso face Pode compartilhar E ficar à vontade Se quiser escutar Você pode escutar Pelo www.radiowebcolares.com Que é o nosso site Que nesse momento Está sendo narrado Ao vivo Direto aqui Do Souzão Narração É lá com Domingos C. Pereira E comentários Nosso amigo Júnior Acesso nosso amigo Júnior Fazendo o comentário Rádio Web Colares Aqui No Souzão Vamos ver esse lance aí Um ataque aí Da equipe do Olímpia 0 a 0 Gente Segundo tempo Segundo tempo Uma falta ali Uma Trombada ali Com o juiz Da equipe do Olímpia E gerou Uma falta Está certo O jogo está tranquilo O jogo está bastante jogado As equipes estão demonstrando Que vieram para jogar Para disputar Esta final Com bastante consciência Desse campeonato Campeonato aí Distraindo a galera Um campeonato simples Bom Para quem gosta Do campeonato É isso aí gente Então Rádio Web Colares aqui Transmitindo Esse grande jogo Essa grande final Lembrando que Há pouco Há pouco Jogo preliminar Tivemos a disputa Do terceiro lugar Onde A equipe do Tabajara Ganhou A equipe do Floresta Amigos lá do Junipol Da Laura Ganhou nos pênaltis Está certo E o nosso amigo Naldo Enilso É o Naldo Enilso Foi o grande Jogador Que decidiu Nos pênaltis Nos pênaltis Alternado A equipe do Floresta Perdeu o pênalti E nosso amigo Naldo Enilso Foi lá E decidiu E vamos lá O jogo rolando aí Nosso amigo Ismael Cruzando a bola ali A equipe do Olímpia Chegando E Arriscando o lance Um lance forte Difícil Bom O Olímpia está jogando bem Mas a equipe do F9 Está se defendendo Bem Está jogando bem Pegando aí A equipe do Olímpia No contra-ataque O jogo está bastante jogado E bastante disputado Vamos ver aí Uns lances aí A gente agradece muito Você que vai compartilhando Para a gente A gente manda um alô Para você que está chegando Bote só mensagem aí No nosso Face Faça parte do nosso grupo Seja um parceiro Da Rádio Web Colares Está certo? Sempre com a gente também Prefeitura Municipal de Colares Com a prefeita Maria Lucimar Está certo? Que tem A sua comitiva Está por aqui presente O campeonato também Tem um apoio Também do presidente da Câmara Seu Vladimir Nosso amigo Vladimir Vereador Presidente da Câmara Municipal Que se faz presente também E muitas outras autoridades Aqui presentes Está certo? E a Rádio Web Não deixando Em branco Está aqui fazendo A cobertura total Deste belíssimo campeonato Aí Realizado Para o nosso amigo Tom Copa da Amizade Master Trinta e cinco anos Aí a equipe do Olimpia Chegando Mais um cruzamento Jogo bastante jogado Bastante disputado Um escorão ali O juiz interpretou Que não foi falta Considerou Foi marcado pelo Bandeira Está certo? Bandeira marcou a falta E marcou o juiz Não marcou Mas agora Considerou Como lateral Para a equipe do F9 Bom Lateral para a equipe do F9 O F9 está indo Com perigo total Meio de campo Bastante forte aí Da equipe do F9 E a equipe do Olimpia Também Vem jogando O jogo está igual Para igual O jogo está igual Para igual Vamos ver Até onde vai Ainda tem muito jogo Para rolar Lembrando que o trio Aqui É um colega Que está aí O trio Marcando bem o jogo Está certo? Lembrando que tem O campeonato também tem O apoio total Do Sport Bar Está certo? Nossa amiga Socorro Beckman Nosso amigo Cleo Nosso amigo Tom Sua equipe Organizando Este campeonato Está certo? Este campeonato aí Copa da Amizade Lance de perigo ali Parece que o jogador Ouviu o toque de mão ali E vai sair Cartão amarelo ali Para o jogador aí Do F9 Que Tocou Meteu a mão na bola Está certo? É um lance normal Só esperamos que as torcidas Estejam prestigiando Sendo conscientes Que decisão As interpretações Acontecem Está certo? Cartão amarelo aí Cartão amarelo Saiu para a equipe Do F9 O jogo está bem O jogo está bem jogado Bem disputado Está certo? Vamos ver mais um pouco Do lance aí Rádio Web Colares Você que está ligado com a gente Onde estiver No Brasil Onde estiver Qualquer parte Dos nossos amigos Lá de Colares Nós estamos aqui gente Ao vivo agora Transmitindo Para você Alguns lances aí Desta grande decisão Entre F9 Lá de Mocajatuba E Olímpia Lá de Colares Pela Copa da Amizade Realizado Aqui no campo Do Souzão Para o nosso amigo Tom E toda a sua equipe Um jogo bastante disputado Bastante jogado Já está Mais da metade Do segundo tempo Quase no finalzinho Do jogo Se for empate Vai para os pênaltis É isso aí gente Rádio Web Colares Aqui E o gol Gol da equipe Da equipe Do Olímpia Um lançamento Aí Vamos aqui ver Quem fez o gol Da equipe Um lançamento Que o goleiro saiu E houve um desvio Ali Vamos descobrir aqui O jogador 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 Mael É O Ismael Gol dele Um lançamento Que houve E o lançamento Que houve Ismael Tomou a frente Do goleiro E conseguiu Desviar O goleiro Não conseguiu Tá certo Foi um desvio Muito rápido Um lance Muito rápido E bastante disputado Rádio Web Colares Gente Aí você viu o gol Voltamos a qualquer momento Nessa final Aqui no Sozão E a gente de volta Novamente aqui Já Agora acabou Acabou o jogo aqui Entre Olímpia e F9 E adivinha O Olímpia Campeão Da Copa da Amizade Nosso amigo Tom Vamos tentar chegar aqui Com os jogadores Aqui do Olímpia Que ganhou de 1 a 0 Certo De 1 a 0 Certo Um gol Do nosso amigo Mael Toma aqui Com o jogador Que jogou muito Jogou muito na partida E aí Qual é a satisfação De conseguir esse título aí Boa tarde a todos Só de ver o nosso técnico Esperar 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 A primeira etapa E confiar na mexida Do segundo tempo Muito importante Na entrada do Mael Com o BA Que nós fomos pra cima Ficamos mais agressivos Em cima Forçamos 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 E conseguimos fazer 1 a 0 Na equipe adversária E levamos Pro jogo final Parabéns então A essa equipe Campeã Parabéns Da Copa da Amizade Ali a equipe do Olímpia Agora Satisfondo aí Agradecendo também A equipe do F9 Que jogou muito Jogou muito Tá certo Mas Quem fez o gol Foi a equipe do Olímpia Parabéns a equipe do Olímpia Que tá aqui Aí Confraternizando aí Agradecendo a Deus Mas agradecendo A todas as equipes Tá certo Que foram Participantes desse campeonato Do nosso amigo Tom aqui A equipe Do Olímpia Agradecendo a Deus Pelo campeonato E também te agradece A equipe lá atrás A gente vê também A equipe do F9 Agradecendo também A Deus Pela boa participação No campeonato Tá certo Pelo bom campeonato Galera Tem uma sobrinha lá Desculpa O menino pegar Vamos pegar Vamos aqui chegar Com a equipe do Olímpia Campeão Da Vamos chamar aqui O responsável do time Grande dirigente do time Nosso amigo Budog Budog É o Budog mesmo Budog Parabéns Primeiramente Por esse título Copa Master E aí Qual é a satisfação Com esse título Conquistado aí Cara É uma glória Agradecer primeiramente A Deus Né E é uma sequência De trabalho Que a gente vem fazendo Dentro de Colares Hoje Eu sou conhecido Vou me apresentar Pra você Budog Papatítulo de Colares Então Primeiramente Agradecer a Deus E esse elenco Maravilhoso Que a gente tem Obrigado Budog Parabéns a você E essa maravilhosa equipe Que foi o campeão Olímpia Representando o Colares Aqui No Solzão No Campeonato do Tom Rádio Web Por aqui presente Agradecendo a equipe Parabéns Boa sorte pra vocês Tá certo E a equipe do Olímpia Aqui um O apoiador do campeonato O presidente da Câmara O nosso amigo Vladimir Por aqui presente Nessa chuvinha Que tá caindo aqui Mas a gente quer agradecer muito Vladimir Com essa satisfação Deste campeonato Que você tá apoiando aqui No Solzão Do nosso amigo Tom A satisfação maior É a cobertura de vocês Da Rádio Web Colares Isso que é o mais importante Também É um grande progresso Do nosso município A rádio De vocês Mas quero dizer que Hoje eu como um patrocinador Ajudando esse clube Que é o Olímpia Na responsabilidade do Bulldog Como apoiei também O Bar da Segunda Fomos campeões Do outro campeonato E hoje eu sou campeão Então me sinto honrado De ajudar Patrocinar E apoiar o Tom O Tom é um baloastre Desses campeonatos Que ele vem fazendo E a hora que precisar de mim Essa pessoa Não é o vereador É a pessoa O Vladimir está pra apoiar Assim como vocês Da Rádio Web Porque eu tenho o maior respeito Dou valor A vocês E garanto Rádio Web pra mim Em primeiro lugar Viu gente De coração Mas parabéns ao Tom Pelo evento Parabéns a prefeita Mariano Simar Que adora patrocinar o esporte Em todo sentido E eu também Gosto até demais Obrigado gente Eu sou campeão E eu sou campeão Mais uma vez né cara Mais uma vez né É o segundo título Patrocinando Ajudando Um time Não patrocinando Ajudando Incentivando 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 Agradeço a Deus E parabéns pela cobertura Viu gente De vocês São mil Obrigadão Mais um jogador O jogador é o Cláudio 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 Que tava jogando na zaga No time Realmente muito difícil O título Mas bem jogado Bem disputado Assim que foi a final E jogou muito E aí Que tal O jogo foi bom Bastante disputado O que você tem a dizer Sobre esse título conquistado O título foi Foi bem Bem jogado O jogo bem jogado A equipe deles Excelente Um jogo muito difícil E Infelizmente o mérito Foi da gente A honra de fazer o gol Mas nós jogamos também Com uma equipe excelente Não de merecendo eles Porque também Chegaram até a final Porque são jogadores Também excelentes Tivemos um pouco De erros aqui Na nossa zaga É o comum né Mas graças a Deus Tivemos o mérito De levar a vitória Obrigado Cláudio Parabéns pra vocês Tá bom Vamos tentar chegar perto Do artilheiro O homem que fez o gol Da decisão Nosso amigo Mael Cadê o Mael Tá por aqui Agora eu vi ele Cadê nosso amigo Mael Meu amigo Mael Que tá aqui com a gente Bora lá o artilheiro Nosso amigo Mael Por favor Mael Essa palhinha pra nós Mael Por favor Chega com a gente aqui Mael rapidinho Esse é o cara do jogo Não foi o cara do jogo E aí Qual é a satisfação De conseguir esse título E você Como o cara que fez o gol Da decisão aí Eu acho que Isso daí pra nós É muito gratificante né Toda gente como Somos de fora Mas eu me considero Sempre daqui de colares Toda vez que vier jogar Aqui é um privilégio Estar aqui Gosto muito de estar aqui Me sinto bem Eu acho que O time que veio lutando Desde o começo Fez por merecer né Cara Vocês viram que o jogo Foi difícil mesmo Foi um jogo difícil Truncado Então Com a glória Esse gol aí Vai pra honra do senhor Quem merece é ele Obrigado aí mano A todos vocês Mael parabéns Bonito gol que você fez aí Assim como a outra equipe Também jogou muito Parabéns Não só as duas equipes Que decidiram aqui Como todas as outras equipes Que participaram Obrigado Mael Obrigado mesmo Valeu Obrigado a vocês também Que agradeço a vocês Que vocês que são a força Do incentivo Muito obrigado A gente vai estar sempre presente Se Deus quiser Tá certo gente Vamos chegar por aqui A galera que está Fazendo a festa A galera do Olimpia Tá certo A galera do Olimpia Que jogou bastante Estamos aqui com um dos jogadores Tem um zagueiro E um atacante aqui Se prevenindo Vamos lá Vamos conversar Estão com A preparação Mínima Martireiro do campeonato Né nosso amigo Já foi Já foi entrevista Já conversamos com ele Já falou bastante Morre por favor Morre Vem cá O artilheiro Estou sabendo Que o senhor É o artilheiro do campeonato Quantos gols nesse campeonato Oito gols Oito gols durante o campeonato E aí O que achou do campeonato Foi bom Uma decisão boa O que você me diz Foi um jogo pegado Jogo muito disputado Como é uma final Mas graças a Deus A gente conseguiu o gol Quase no finalzinho Para conquistar essa vitória A minha artilharia Eu consegui Graças ao meu companheiro Que eu não fiz o gol Só eu no campo E me ajudaram A construir Essa artilharia Vamos beber a premiação Que eu não vou Ficar só para mim Mas valeu Parabéns Morre Obrigado 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 pelo time Foi bacana o jogo Obrigadão nosso amigo Morre Então é isso gente Rádio Web Colares Aqui diretamente Do Solzão Daqui a pouco A gente volta Trazendo mais flechas Aqui do Solzão Dessa grande final Onde o Olímpia Se consagrou campeão Da Copa da Amizade 35 anos E a gente mais uma vez Aqui Mais uma vez aqui O Solzão Agora entrega do prêmio Ao grande vencedor O Dog Como Representante da equipe Da Olímpia Nosso amigo Tom Fazendo a entrega Da premiação Tá certo Aí os campeões A equipe da Olímpia Que ganhou na grande final De 1 a 0 Tá certo De 1 a 0 A equipe do F9 Aqui no Solzão Tá certo Aí a entrega do prêmio Parabéns Parabéns a equipe A equipe do Olímpia A premiação entregue Com responsabilidade Do nosso amigo Tom E essa grande final É conhecido Fechando um chave de ouro A Rádio Web A Rádio Web agradece muito Obrigado Desejo de coração Obrigado O povo colado Nosso município rural Que sempre Tá confiando no meu trabalho Pra que a gente Faça sucesso Que é honrar Toda parte do esporte Que foi a premiação Graças a Deus do certinho Pra galera curtir A vontade aí E fazer sua festa Lá na cidade Agradeço Toda a galera Pro parceiro Bodog A equipe toda Que incansavelmente Vieram e participaram E chegaram no objetivo Que foi ser campeão Muito obrigado Tom Obrigado mesmo E projetos Futuro Vem aí o futuro Nós temos A Copa da Amizade Master Washington 2022 Uma homenagem Ao nosso grande amigo Que ano passado fez Participou da Copa da Amizade Principal E Veio a óbito aí Mas a gente tá fazendo Uma homenagem Juntamente com as equipes Dois equipes aí Tá Tá confiando no trabalho Pra que a gente pode Chegar na final Com o nosso objetivo Um apoio também Do meu parceiro Vice-prefeito Nilzinho Que vai dar premiação Tá bom E também Vou agradecer também A Prefeitura de Colares aí A Prefeitura Marilu Simar Que honrou o seu compromisso Também com o troféu Com a segurança Tá Que graças a Deus Tudo certinho aqui Pra gente Tá acontecendo Esse grande Esse grande plano Que foi Dando finalizando O O esporte De 35 Agradeço Muito obrigado Tom E parabéns Tá certo Aí gente É grande festa aí Realizada aí Pela equipe do Olímpia Grande campeã Da Copa da Amizade Aqui no Tom E aí gente A gente encerra por aqui Nosso trabalho E agradece a você Que vai compartilhar Pros nossos grupos aí Da Rádio Web Obrigado gente Até a próxima Rádio Web Colares Seja o parceiro da gente Seja o parceiro da gente